E aí, pessoal? A gente tá aqui com mais um pet note do que vai vir na Coreia. Vamos dar aqui uma olhada. O que vai vir? Nós temos uma nova heroína. A garota necromante Noxia. Vamos dar ela aqui. Uma armadela purpura. Então, nós temos aqui uma tradução com o Google Tradutor. E eu vou deixar ali na descrição. Mas, no resumo, ela dá um ataque normal, que é um orbe espiritual. Ela ataca espíritos no alvo, infligindo dano à distância. Cura o espírito negro em 20% do dano infligido. Daí, ela vai ter aquela habilidade ali do ladinho, que ela vai convocar um espírito negro, que vai seguir ela. O espírito negro só vai aparecer durante o combate. E eles vão dar dano corporal e vão dar taunt, uma provocação. E a habilidade em cadeia dela vai ser de tudo para derrubado. Ela vai atacar os inimigos com vários espíritos, infligindo dano à distância igual a 250% de DPS. E se o espírito estiver convocado, ele vai infligir 250% de DPS de dano corporal adicional. E a habilidade especial dela, quando ela é 5 estrelas, vai ser que o dano do espírito negro vai ser aumentado em 40%. E a vida da Noxia vai ser restaurada em 40% do dano causado pelo espírito negro. E na arma dela, quando equipado nela, quando um ataque acertar o alvo, existe 40% de chance de infligir dano à distância, equivalente a 40% do DPS. E a provocação do espírito vai causar 100% de dano ao DPS corporal nele, né? Então aqui a Noxia, ela vai ser um suporte dark. Novo suporte dark. Bem fofinha, achei o design. Aqui vai vir o novo mundo, né? Vai vir o modo Nightmare do mundo 10. No 10 já é meio difícil, imagino o Nightmare dele. Daí eles vão lançar um novo tipo de caixa. Então se você tem Star Piece aí, eu aconselho vocês a guardarem, porque agora eles vão dividir por elemento, assim vai ter mais chance de você pegar do personagem que você quer. Vai ter a caixa d'água, de terra, de fogo, dark, luz e básico. Eles podem ser adquiridos 5 vezes ao dia. Aí o Camazon vai mudar de novo, né? E aqui os artefatos novos. 7 artefatos vão embora e outros 10 vão ser adicionados. Nós temos aqui algumas melhorias de herói. Na Arabele, vai aumentar o dano dela. Na Saúde. Na Lupina, a Resistência Base e a Saúde. Vichu Vaque. Resistência e Saúde. A Mia. Vão aumentar um pouco o dano. Resistência e Saúde. E a Tinha. A Saúde. Outras melhorias do herói aqui vai ser com a Tinha. Com a Brigadezinha ali do lado. A flecha que ela joga. Que diminui a defesa. Eles vão aumentar a velocidade dessa flecha em 25%. Em relação ao que era antes. E aqui vão diminuir a latência da IA da Arabele. E a arma exclusiva melhorada é a da Tinha. Que vai aumentar o dano dela. Que antes era 120. Agora é 150 por segundo. Daí vão corrigir alguns bugs aqui. No espantalho. Em relação ao Verônica. No multiplayer vai ter dois novos mapas adicionados. Na Arena 1. Novas missões. No mundo 10. Aqui uma nova coleção. Duas novas coleções. A arma da nova personagem. Da Noxia. Das roupinhas. Daí vamos ter. Novas melhorias e correções de erros. Eles vão arrumar algumas coisas aqui. Por causa que. Na segunda temporada vai ter. Talvez. Pet ou Summon. Uma convocação dos aliados. Daí vai ficar animais de estimação de membros da party. E membros da party. Que vai ficar. Vamos ver, né? Se vai ter. Ou não. Os pacotes novos que vão vir. E aí o evento de pick up, né? Que é o evento de pegar o novo personagem. Vai ter outro roll de mapa event. Uma raid de guild nova. E aqui as novas roupinhas. As roupinhas. Né? E... É traje de equipamento. Meio estranho isso. E é isso, pessoal. Vamos ficar aí no aguardo. Até mais.